E aí quebrada, salve família, Gigi aqui do Maratonando Séries tá falando, certo? Vamos falar de sintonia hoje, certo? E aí pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o Maratonando Séries E hoje vamos finalmente falar sobre sintonia Cara, sintonia, mais uma original Netflix, série brasileira Passa na favela em São Paulo E cara, como eu julguei essa série antes de assistir Na minha cabeça só falava de fã, só tinha gente descer até o chão Ainda mais pela série ser brasileira, eu já julguei ela ruim antes de assistir Mas tiveram tantos pedidos pra eu falar dessa série Que eu resolvi assistir e cara, como eu tava errada de julgar essa série Eu achei que ia ser uma série totalmente fútil, mas não é A série conta a história de três personagens principais Que são o Donnie, a Rita e o Nando E a maior parte da série é o Donnie correndo atrás do sonho de ser funkeiro E cara, foi aí que a série me ganhou O menino tá correndo atrás do seu sonho Cara, quem não tem um sonho? Todo mundo tem um sonho Então o pessoal se identifica com o Donnie e o pessoal acaba gostando da série A série faz uma crítica ao mercado musical No primeiro episódio ele tem uma música e a música dele é roubada No decorrer da série ele tem um problema com o produtor dele Então mostra um pouquinho do mercado musical Cara, o Donnie é aquele personagem sem defeitos, cara O Donnie é um fofíssimo, eu amo ele, amo ele O outro personagem principal é o Nando Ele tenta crescer na favela, ele tenta crescer no mundo do crime E durante a série ele vai se envolvendo com gangue, com polícia, com droga, com várias coisas E é muito legal Por mais que ele seja um bandido, ele é outro personagem pelo qual você vai se apaixonar Tem a Rita, que também é uma outra personagem principal aí Que tá tentando lutar pra sobreviver Ela não tem a mãe dela Ela não tem uma vida cheia de problemas Logo aí no primeiro episódio ela comete um erro bem grande E ela acaba indo parar numa igreja De onde a mãe dela era membro E a série aborda um pouco disso Da igreja evangélica brasileira Confesso que eu gostei bastante dessa parte Dessa trama da Rita na igreja Pra mim foi muito interessante Outra que a Netflix arrasou nessa história de igreja Talvez você não tenha percebido Mas um cantor muito famoso gospel apareceu na série Que é o Tom Carfe Tom Carfe é um cantor gospel brasileiro muito famoso E ele aparece em dois episódios na hora do louvor lá na igreja E cara, como eu fiquei feliz de ver ele lá Netflix, obrigado pelos mimos Já fui no show do Tom Carfe Inclusive o cara é demais O cara canta demais E cara, me senti muito bem representada com o Tom Carfe lá na série Eu não curto muito quando séries falam de religiões ou igreja Mas sintonia sobre lidar muito bem com isso Foi muito bem trabalhado, muito bem colocado isso na série De verdade, Netflix, eu te amo Outra, não é uma série pesada como eu achei que seria Mais uma vez aí, não julgue o livro pela capa Eu julguei literalmente a série pela capa E me lembro, não tem quase violência nenhuma na série Assim, é uma série muito light Tem um pouquinho de drogas ali no meio Mas cara, eu não achei nada pesado a série Eu achei a série muito família, inclusive Tem bastante palavrão, bastante gíria Mas é a caracterização da série Por ser uma favela, por tratar de bandidos Então dá pra entender Mas eu, na real, achei uma série muito família Inclusive, eu assisti com a minha mãe e ela amou Cara, minha mãe nunca assistiu uma série comigo Essa foi a primeira que ela assistiu Que ela se interessou e ela amou a série O que me leva a outro ponto Que minha mãe ficou arrasada quando a série acabou Cara, 6 episódios e 30 minutos É muito pouco Cara, é muito pouco mesmo Se tivesse 22 episódios de uma hora, eu assistia Essa série merecia muito mais do que isso Trilha sonora, não tem nem o que falar, né? Impecável Durante os episódios, tocaram várias músicas conhecidas Aí que estão no auge, tocou um pouco de Kevinho Em algum episódio, eu não lembro qual Tinha as cenas da igreja Também tinha umas músicas que eu conheço Inclusive, gostei demais também Fora que tem as músicas do Donny também, né? Cara, eu me diverti demais O Donny cantando com aquela funkeira Eu não lembro o nome dela Eu baixei as músicas da série no meu celular Puxo lá em casa, cara Todo mundo cantando Não sai da cabeça Tô nem aí Mano, tava minha mãe cantando o dia inteiro Tô nem aí As músicas da série grudam na cabeça Tem nem o que falar da trilha sonora Por mais que eu não goste de funk Talvez você não goste também Mas, cara Você vai gostar demais dessa série Uma coisa que eu gostei bastante Que eu achei muito positiva aí na série É que não tem casal Tem casalzinho pra gente ficar shippando Pra não dizer que não tem Tem um Que é a Rita E aquele Eu não lembro o nome do traficante lá Do bandido Mas enfim Não tem casalzinho pra gente ficar shippando Por outro lado É uma série que trata muito de amizade Eu achei isso muito positivo Por isso que eu falo É uma série pra você assistir com a sua família Tem amizade aí do Nando Do Donnie e da Rita Tem amizade da Cacau e da Rita Eu achei uma série muito bonita E muito divertida, cara Você assistir ela em pouco tempo É muito rápido E é muito divertido, cara O quanto eu me diverti O quanto eu ri Assistindo essa série Eu ouvi muito disso Antes de gravar esse vídeo Ah, série brasileira Não vou nem assistir Que o Brasil é um lixo O Brasil não presta O Brasil isso, o Brasil aquilo Não, pô Não é assim Não julgue essa série Só porque ela é brasileira, cara A gente tem que começar A dar mais valor Pros atores brasileiros Pros escritores brasileiros Pro cinema brasileiro Não é porque é brasileiro Que é ruim Cara, se você ainda não assistiu essa série Porque você acha que é ruim Ou porque te falaram alguma coisa Cara, assiste Dá uma chance Dá uma chance Porque essa série é sensacional Eu amei de verdade O quanto eu me diverti É uma série muito bonita Muito linda Quem não assistiu Vale muito a pena assistir Eu recomendo de verdade Do fundo do meu coração Espero demais que lance A segunda temporada logo E com mais episódios Porque essa série tem muito potencial Parabenizar a Netflix Os diretores Os escritores Os atores Eu não sei quem é que criou a história Mas parabéns Tá incrível E me conta aqui nos comentários O que você achou da série Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma notificação Toda semana a gente tem vídeo aí De várias séries The Walking Dead The 100 Riverdale Por aí vai Muito obrigada Por terem assistido até aqui Bom, é isso aí É nóis Tamo junto E fui Woo